A gente tem que vir aqui limpar a praia Praia da Tapera A gente fazia um mutirão pra vir pra praia Praia da Tapera O esgoto corre Desce né Pro mar Que absurdo Ô Gia, sai dessa água Essa água tá contaminada, menina Olha aí, o senhor tá filmando aí, o senhor Ali, o senhor Olha ali, eu pulo Ô, o senhor, o senhor perdeu a cobra Que cobra? Olha aqui, corre aqui Que tu pega ainda lá Já era, a cobra da água, o senhor Saiu daqui, ó Saiu daqui, ó Ô, tu tem que ver, ó Vê se ele consegue filmar ali Combaia, 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 combaia Nisaldo O cara cai lá embaixo, o senhor maluco Credo, mas cobra Para Cobra no mar, na praia Tem cobra d'água Nossa Eu vi uma reportagem um dia Olha o peixinho Eu vi uma reportagem um dia